Bora! E agora eu vou dar uma brincada boa. Nossa, só interface meio feia. Não. É diferente. A Riot tá pensando em mudar isso, porque muita gente tá reclamando. Eu, particularmente, achei diferente só, mas não achei ruim. Só questão de acostumar, tá ligado? Tá acostumado com a Splash Art do League of Legends, não com a modelação 3D do boneco ali na tela, tá ligado? Quem já começou a jogar o mobile, não sentiu tanta diferença, tá ligado? Nossa, se pegar o Lucien fica show. Tá, eu vou deixar esse cara pro early game. Ah, vou fazer uma GA pra ele, que eu acho que GA é uma coisa boa. Peguei esse vanguardão aqui. Eu acho que eu já sei pra que lado que eu vou. Opa! O que? Ele tá com pirata espacial. Isso aqui é broken, tá, guys? Com 2, você dropa ouro durante a partida. Com 4, você tem chance de dropar item, velho. Acredita? Melhor deixar temporal e tá bom. Na real, eu posso forçar um level. Acho que vou fazer isso. Preciso do Lucien também. Isso é o PBE? É o PBE. Queria muito pegar... fazer um Gumi, velho. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou upar. Cara, eu vou botar o Malfit porque ele vai ganhar o buff de lutador. Se eu colocar a cage, ela não vai dar tanto dano. Esse cara não vai ativar o Cibernético. Isso aqui é bom, mas... sei lá. Tio de bola. Tamo bem. Tamo com a economia no 10. Tamo nível 5. Pegamos um streak legal. Cara, tem um vanguard que eu posso botar. Eu posso tentar colocar 2 Malfit e ir para o lutador. Tá aí, eu posso ir para o lutador 4, que a Vaia, ela é Cibernético. Então, pera aí. Pô, eu podia botar a cage, né? Para ganhar a attack speed. É porque, tipo, o shield que eu ganho aqui faz uma front line muito mais forte. Não sei se eu estou precisando de attack speed agora, de dano, tá ligado? Porque eu já tenho bastante dano com esse cara. E com essa resistência aqui, eu ganho do ovo aí no... Né, ele de boa. É. Não vou mexer, não. Tinha que tirar esse blitz. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar todo mundo para cá, ó. Esse Zeruela vai puxar aqui mesmo? Ele puxa para cá e a gente se vira. O problema é que ninguém parou para bater no Zeruela lá. Só ele. E o TF. Não está safe. É que o TF está mais forte do que ele era antigamente. Podia colocar o Chaco. Não sei se é bem isso que eu quero. Cara, o TF tem se mostrado um campeão muito útil, velho. Opa! Agora a coisa ficou boa. Que eu posso fazer isso aqui agora. Ahn... Lutador. E eu posso tirar, tipo... Mas eu não vou tirar ninguém, não, velho. Eu vou upar para vocês. Vou colocar isso aqui. Porque ganha o Cibernético. O que o Cibernético faz? Dá... Quando você coloca um item em alguém, ele... Como é que chama? Ele ganha vida e dano. Cara, Cibernético com temporal, se pá, dá bom, hein? Aqui, ó. O Shen, ele é temporal. Não, dali não tem ninguém, não. Opa! Detonador aqui. Ah, a gente precisa de 6 Cibernético, né? 750 de vida é muito. Quem que é o temporal que está aqui, esse cara aqui? Eu posso tirar ele por enquanto e botar a Kitchen para ganhar um pouco mais de AD. Eu posso colocar isso aqui nela e eu boto um item de crítico. Na real, uma Shojin para ela ia ser bom. Mas ela só reseta a se matar, então... Eu tenho que ver se ela dá dano mágico ou dano físico. Deixa eu ver. Dano mágico. Na real, 150 do AD é isso mesmo. É gome do infinito para ela, pô. Tá, não tem BF. Como o item é o mesmo, eu vou pegar a Kayle, porque é o mais caro. Tá, eu tenho que vender algumas coisas aqui. Só que eu tenho que esperar começar o round, porque eu vou entrar com a mais. O que a gente vai fazer? Ah, tem que comprar essa vai. Eu não quero tirar esse cibernético aqui. Se bem que eu já tenho três cibernéticos. Eu vou para quatro lutadores. Acho que eu posso tirar o Malfit, já que eu não vou para a Rebelde. Eu boto o Blitz de volta e fico com dois temporais. Posso fazer essa transição mesmo de lutador com temporal para full temporal. Eu vou upando aos poucos. Se bem que aqui eu já tenho a comp quase pronta. Eu tenho dois temporais. Se bem que fica faltando um EZ. E eu estou sem item para ele agora. Mas eu preciso de alguém para dar dano em área, tá ligado? Seria o Echo, talvez. Tá muito single target isso aqui. Preciso de mais dano. Acho que eu vou tirar esse aqui, ó. Não aguardo não, cibernético. A ideia dele é boa, mas eu acho que ela só funciona quando você tem um Mana... O nome é Mana, não sei o que. Manaflex. Cara, eu não consigo um item de dano, velho. Que viagem é essa, pô? Que viagem é essa, pô? Precisava de um pouco mais de dano em área. Vou botar o Gliton, velho. Ia para quatro, né? Tem que tirar um, velho. Ainda vou esperar o drop das galinhas para ver o que é que eu pego, guys. Queria muito itemizar agora, mas eu vou esperar um pouco. Cara, a ult da Caitlyn é broken, velho. Bem que a ult dela é para matar mesmo quem estiver na frente. 1.200 de dano? 1.200 de dano? Aí, achei o sugar. Pera aí, então. Acho que vou tirar o temporal por enquanto. Preciso de alguém para carregar agora. Porque essa frontline aqui está braba. Deu para colocar um detonador ainda. Caraca, o dano dessa pop aí foi brabo, hein? Engraçado que eu não achei nenhum outro Malphite, velho. Será que dá para colocar dois Sniper? Cara, falta só o Echo, na real, velho. Não, eu já tenho o Fiora. Não, falta o Echo. Não vi assassinos como que vão matar os atiradores. Tem um infiltrado. Ele pula na backline e ganha velocidade de ataque. Ou Havai. Ou Blitz. Aí ela ficou esperando a GA do maluco voltar. Ele botou tudo dele num tier 1, pô. Não é ruim, mas é um tier 1. Preciso de uma BF. É a Jinx ali que eu queria usar para carregar, mas... Deixa eu pegar esse aqui primeiro. Tá, entra uma Jinx aqui. De boaça. Brawler Jinx, bora? Eita, poxa. Brawler Jinx, o meu ovo, velho. Brawler MF. Restape, pô. Vai, minha guerreira. Bala! Ela me tacou 500 de dano, velho. Nível 1. Se eu colocar um crítico de habilidade nessa merda... Ei, soraca, doença. Tá, já nesse cara não presta. Ah! Ah! Muito bom, muito bom. Eita, poxa. Filha de uma égua. Aqui eu perco o quê? Detonador. Mas é um eco, velho. 750 de vida. Aqui o quê? É o mesmo buff, só que aqui eu tenho para menos. Só que aqui eu ganho AD, né? Acho que compensa, não. Cara, eu preciso muito de um crítico de habilidade nela, velho. Se eu dropar um bastão aqui, o negócio vai ficar bom, viu? Tirar a Leona? Pode ser. Eu perco o Vanguarda, mas é... Eu acho que eu posso até tirar a Temporal, na real, velho. Só que aí eu perco o Blitz, não. Acho que o ideal é tirar a Leona mesmo. O guarda não vai ajudar tanto. E é um eco, né, velho? Ele vai lá na backline. Não vou dizer atirador nem disso aqui, então. Vou vender os temporais. Cara, eu preciso de Blitz. Preciso de um... Vamos ver se ela ultam. Se ela ultar, vai dar bom. Ela não ultar, a casa caiu pra caramba. Um abraço de seref pra ela, né? Pra ontem. Agora imagina ela dois. Eu vou pro nove atrás dela, velho. Passou dois Blitz. Então, é, eu esqueci. Acontece. Tá, vamos pra Cibernético ou não? Vou deixar isso aqui guardado. Sei lá. Na pior das hipóteses, a gente troca esses lutadores e bota Cibernético, que aí dá mais dano pros caras. E eu consigo botar essa GA aqui, tá ligado? Eu vou continuar tendo uma front line forte. Ah, eu teria que tirar o quê? Três lutadores, né? E aí eu teria que espalhar os itens, né? Vai, minha filha. Bala! Ela vai virando, velho. Vocês perceberam? Tipo, ela sai do range, ela vai, ó. Aí sim, pô. Acertaram a MF. Caraca, a MF é muito brava, velho. Aqui, ó, minha filha. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, limpa. Que delícia. Vou tacar um murilão nela, velho. É isso mesmo, guys. O rolê é esse aqui, ó. Vai doer. Mas o rolê é esse aqui, ó. Isso. Isso aqui. Isso aqui. Eu ganhei seis cibernéticos. A vida da Vaia vai ficar lá em cima. Eu posso botar a GA, sei lá, na Leona. Enfim, enfim. Não eco, né? Na real. Ele vai ganhar muito mais vida. Todo mundo, na real. Eu vou ter uma front line gigantesca. Olha a diferença. Além de eu conseguir ainda, tipo, buff de lutador. São dois, são dois, mas... Vamos fazendo lutador, né, velho? Vai, minha filha. Vai. Olha o eco lutando. É muito da hora, velho. Vai, minha filha. Limpa, limpa. Não, blitz. Nojeira. Deixa ela bater, velho. Olha o ataque speed desse blitz, velho. Nojeira de blitzcrank. Acho que eu já posso até ir embora para o nove. Preciso roletar lá dois. Aí eu vejo o que eu boto. Se eu boto um blade, ou... Vanguarda, enfim. Eu tenho minhas ordens. Manamante. O que eu quero? Eu quero o IMF, né? Tá, eu posso botar esse cara também. O que o meu buff de pirata não está aparecendo aqui, não? Esse eco, a ulti do eco é muito da hora, velho. Ele está com o que? Com mana... Mana amante? Quatro mana amante. Isso aqui é broken, velho. Porque ele consegue tirar... É... Caraca, o maluco tem duas foes, maluco. Olha isso aqui. Três, seis... Nove, dez... Ele está com dez campeão no jogo. Bom, eu preciso achar... Ela. Essa aí, ó. E o eco. Eu vou ganhar este round. Eu pego este cara. Tá, eu acho que é melhor fazer isso aqui, ó. Porque eu ganho temporal e mando amante. Esse cara aqui é bom, mas é... Eu vou ter um mercenário over que... Não sei se funciona. Aqui eu tenho mais... Uma comp mais estabelecida. Minha filha, se você lutar nesse round, eu vou ficar muito feliz com você. Um hit da minha MF, velho. Ela demorou dez anos e meio pra lutar, velho. Ela deu um hit, deu 400 de dano em cada um. Agora imagina se ela consegue... Eu vou botar ela mais na frente, velho. Imagine ele gritando matar... Eita, poxa! Aí, ela demora muito pra lutar, velho. Base. Brabos. Tá, é... No caso... Eu vou fazer uma merda, guys. Se ela lutar, é muito bom, mas ela não tá lutar, velho. Ela só não tá lutar. Não sei por que a ult do... Do cara lá funciona melhor do que pra mim, tá ligado? Olha só. O combate já tá acabando, po. Meu eco de GA tá funcionando muito melhor. Agora imaginei se é gritando a habilidade. Aí, ela vai ultar pra matar um. Nem ultou essa nojeira. Tchau, 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 tchau.